O presidente está aqui no assentamento de Chequevara, na Agrovila 27, do companheiro Dema. E aqui ele está no meu quintal produtivo, onde eu produzo maio, macaxeira, batata doce, limão, crio umas galinhas, tem alface, tem quento, cebolinha, salsa. E você está aqui há muito tempo. Ah, eu cheguei para aqui com cinco anos de idade, minha mãe aqui. E agora, está bom para a senhora morar aqui? Está ótimo, aqui é o meu lugar. Eu só estou bem quando estou aqui. E o coco, o que é que você faz, Dema? Você colhe o coco e vê ele na feira também? Eu deixo para quando uma visita chega, que nem o senhor chegou aqui, né? Com comida, no final de semana. Isso é um pé de balbar. Lula de hoje em diante, coloque a cara na rua, que em 2022 a vitória vai ser sua. Foi muito importante que o nosso querido companheiro Jair Amorim, Condenador do Movimento Sem Terra, da Direção Nacional, nos convidasse para vir aqui, moreno, visitar esse assentamento de Aguilar. A ideia básica de fazer uma visita dessa é tentar mostrar ao povo brasileiro que não existe nenhuma explicação para que a gente veja tanta gente passando fome no nosso país. Se o educar vai mais longe de braços com a poesia, vamos homenagear para o creme pela grandiosidade de sua pedagogia. A reforma agrária no nosso país é uma luta histórica e a gente está no território conquistado pelo povo. De muita luta e de muita resistência. Então, quando eu venho aqui e eu vejo esse desfile de produtos que vocês produziuam e que tiveram a compreensão, a solidariedade, a fraternidade e o humanismo de juntar essa tonelada de alimentos para distribuir para pessoas que precisam mais do que você, isso me faz já acreditar que um outro Brasil é possível construir, que um outro Pernambuco é possível construir e que um outro mundo é possível construir. Pernambuco! Pernambuco! Pernambuco!